Olha, uma polêmica em relação às contas públicas, a investimentos, o governo federal está na expectativa de não precisar cumprir nesse ano o valor mínimo de investimentos na área da saúde. Repórter Luciana Verdolim. Olha, o governo ainda espera a resposta do Tribunal de Contas da União para ter certeza da legalidade jurídica do não cumprimento agora, neste ano, do que determina o novo arcabouço fiscal. Ou seja, que sejam investidos na saúde 15% da receita corrente com o fim do teto de gastos, a saúde garantiu o direito a um repasse maior que o governo agora, no entanto, só quer pagar no ano que vem. O Congresso Nacional já aprovou proposta que autoriza esse repasse menor para a saúde e a utilização do dinheiro para compensar os estados que tiveram uma perda significativa de arrecadação por conta de mudanças na tributação, na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O ICMS é aí o principal imposto estadual. Por isso, a pressão no Congresso Nacional foi muito grande para aprovação da matéria. O senador Ciro Nogueira já avisou, no entanto, que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal se essa mudança for realmente sancionada pelo presidente da República. Vale ressaltar que o argumento é que se o governo queria tanto mudar, acabar com o teto de gastos, precisa agora arcar com a responsabilidade, com as consequências da nova regra do arcabouço fiscal. Até por conta disso, o governo quer ter uma garantia do Tribunal de Contas da União. A área econômica está confiante numa resposta positiva do TCU. O presidente do tribunal, inclusive Bruno Dantas, já sinalizou que o TCU deve ter um posicionamento, uma resposta oficial em algo em torno de 15 dias. Essa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve na sede do tribunal, participou de um evento e, inclusive, colocou os técnicos da Fazenda à disposição para tirar possíveis dúvidas dos técnicos do TCU. De Brasília, Luciana Verdolim.